O pintor Pedro Américo, além de pintor, ele era caricaturista, ele foi escritor, político e ele é uma referência cultural para a nossa cidade. Ele é um ícone internacional, até porque ele se projetou muito na Europa e foi onde ele pintou muitos quadros que retratavam a história do Brasil. E as pessoas, principalmente artistas plásticos, pessoas ligadas a essa parte da arte, inclusive muitos europeus, eles chegam até aqui com esse objetivo, de conhecer um pouco mais sobre a vida e a história política, a história da arte do Pedro Américo. Você parar e perceber a riqueza e detalhe do trabalho que ele fez com o Fulvito Ipiranga, que estava publicado em um livro, no qual eu vi e me impressionei pela riqueza e detalhe, me impressionei pela... aquela gama de cores que ele tinha. E as expressões, tantas imagens, tantos figuras que estavam ali, cada um mantém uma expressão, cada um mantém... Ele não pensou o quadro inteiro, né? Ele pensou em cada figura que estava ali e a forma dele colocar ali, você percebe, você para... Se você passar dentro dez vezes do quadro, cada vez eu passar, você passar o dia inteiro olhando e imaginar aquela pessoa que estava no quadro. É tanto que ele se colocou ali, ele se retratou naquele quadro. Eu estou em cima, aqui no túmulo de Pedro Américo, que nasceu aqui na Paraíba, em Areia, em 1843. Foi um dos grandes pintores brasileiros que se destacou na história e que é muito querido aqui na cidade. É filho do violinista Eduardo Figueiredo e sua mãe, dona Feliciana Cirne Figueiredo. O que a gente percebe dele, a riqueza do trabalho dele é essa de ter vivido um momento, ter explorado de forma magnífica o momento que ele viveu, a arte que ele dominava, não importa se ele usava fotografia ou não, se ele fazia algo que já era considerado por outros artistas ultrapassado, mas o que ele fez é belíssimo. E eu paro e comparo com a obra de outros artistas e percebo que o trabalho dele é sem igual. E eu paro e comparo com a obra de outros artistas. E eu paro e comparo com a obra de outros artistas.